O primeiro lugar que a gente erra é no planejamento. Mas não é errar de fazer um planejamento errado. Não é, às vezes, fazer um planejamento errado. O grande problema é que o planejamento, às vezes, ele é heróico. É um planejamento desnecessário. É aí que está o problema. É aquele lugar que estava preparado para se colocar no implante e você quer fechar o espaço. É aquele monte de apinhamento, paciente biprotruso, que deveria ter feito extração, que a gente quer enivelar sem fazer extração. E aí, no final, não engrena. Não engrena nunca.